O Mato Grosso do Sul passa por uma transformação. Eu acho que o que o governo construiu em termos de ambiente de negócio, de contrapartida, instalação de grandes empreendimentos aqui, ajuda o Estado a desenvolver e gera oportunidade para as pessoas. Nós estamos vendo, e Três Lagoas é um exemplo claro disso, como que a vinda dessas indústrias formam novos negócios, ativam serviço, ativam economia, ajudam a agropecuária, e tudo isso demanda competitividade e infraestrutura para essas empresas. Então o Estado está passando por um movimento de agroindustrialização, principalmente, que traz outras indústrias de diversos setores e que a gente tem ajudado o Estado a se desenvolver com a atração dessas empresas. E a Costa Leste tem passado por esse momento de uma maneira muito intensa.